E eu tô falando no mudo, né? Então vamos lá continuar a série de Ghost of Tsushima, DLC, pegamos a armadura do macaco. Lembrando que eu tô ao vivo aí no Facebook, Pornhub, Xvídeo, N-Renta e o caralho a 4. Vambora. Vamos ver essa memória aqui do Jin. Aqui tomei sake pela primeira vez, ó. Legal. É o pai dele ali? O pai dele. O pai dele é mó cuzão, mano. O pai dele é mó. O que é isso? 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 Ahahahah! Então, eu não tenho que ser um homem que eu não me lembre. Só gosta de pipoca quentinha na manteiga, Marília. O pai dele é o carniceiro, mano. Matador mesmo. Ó o Gino vinho. Ó o Gino vinho. Desmontevery started a ayuda dela. I também me lembro. surprising her roommate. She was an anti-pintuistic and saint. Out if she died, she was some care thankfully. O ginoav gosh... ...is this piano is only here. She wanna remind me? Please come её. O que é isso? Vamos para a missão principal Mas esperem 30 segundos Mas esperem 30 segundos Mas esperem 30 segundos Sim Marília, nesse aqui são vários bichos Tem servo, macaco e gato Olha os caras ali Desce daí mano Esse cachorro, cadê? O bagulho de matar no cavalo ajuda muito Mano Não cabalei isso Não cabalei isso Vou pegar a cerveja aqui O calor tá foda O meu croma aqui tá meio bugado É por causa do sol galera Então Paciência aí Daqui a pouco eu te mostro Marília Tem servo Tem servo Tem servo Tem servo Tem servo Tem servo É um bairro. Eu estou falando muito importante. Foi o caminho errado. Não, não. Os caras são meus amigos. E olha lá, ele pegou um cara. Isso aqui é a missão principal, hein? Sim, Mari. Nessa ilha aqui eles são diferentes, olha. Tem umas lanças diferentes, são os inimigos... É mongol, mas tem uns tipos diferentes, tá ligado? Ninguém gosta aqui do... Ninguém gosta do clã Sakai aqui, Marília, do clã do Jin. Porque o pai dele invadiu essa ilha e matou um monte de gente. A gente tem um nome falso aqui. Sim, sim, Marília, ele tem uma roupa diferente e seu inimigo diferente. Ninguém aqui gosta do clã do Jin, aí a gente tem o nome falso. A gente tem um nome falso. Tem aquele inimigo ali, Marília, ó. Que é um xamã, ó. Ele deixa os outros inimigos mais fortes, cara, ali. É tipo um bruxo, tá ligado? Ah, para! O pai dele invadiu essa ilha aqui para dominar a ilha e matou geral. Porra! Para! Para! Vamos matar aquele xamã ali, pera aí. Pronto. Matei. Esse inimigo muito forte... Eu vou derrubá-lo! Caralho, meu irmão! Peraí... 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 Tô pensando... Cabe essa porra aqui, mano! Peraí... 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 Peraí, ele vai perdermos! Peraí... Peraí... Calma! Peraí... 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 Cadê o xamã? Olha o cara ali, o xamã ali, bufando. Não, pega os arqueiros aqui, na moral. Porra, o meu amigo ainda caiu ali, velho. Tem que ajudar ele. Meu caralho, eu fiz tudo sozinho, seus viados. Tá no difícil, Marília, tá no difícil. Ai. Eu tô com armadura mais fraca também, né? Isso influencia pra caralho. Ai, bruxa. Sai da minha cabeça. Ai, bruxa. Sai da minha cabeça. Não. Não é que eu faço merda. Ai, bruxa. Ai, bruxa. Ai, bruxa. Tem, essa bruxa envenenou a gente no começo do jogo, Marília. Por isso que a gente fica ouvindo a voz dela, tá ligado? Ai, bruxa. Ai, bruxa, vai. Eu não vou brincar com esses caras aqui. Ai. e eu vou nem brincar e eu não vou nem brincar agora a gente meio que tá ajudando os cara que mataram o pai do jim né mano por isso que ele tá nesse conflito aí só que a gente precisa dos caras também né mano eu vou te dar um Vá! 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 Dojo! Vai em cima! Vai um macumbeiro ai! Vai um macumbeiro ai! Vai um macumbeiro! 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 Você é louco? Mata muito. Ah, eu esquivei. Vai tomar no cu. Não, Marília. Essa aqui é legal porque... A gente rouba um navio, né? Pra enganar os caras e invadir. Muito legal. . . . . . . . Jim, pum, ativantos. Oh, hi! Vai explodir Cara, eu tenho certeza que foi esse cara que matou o pai do Jin, mano Com certeza foi ele, velho Aposto no meu braço, isso O que é isso? Por quê? Descobriu que ele é Sakai Sim, Marília, eu acho Sim, Marília, eu acho Quem me perguntou? Aquele que me perguntou? Aquele que me perguntou? Você é tudo que eu faço. É tudo que eu fico. Eu devido wrongar que eu te viro. Eu estou aqui. Eu lembro de cá, mas eu era um lugar onde eu creio. Eu tenho aqui um lugar onde eu construí. Eu tenho que ter uma mulher que eu vivia. Eu tenho um filho que eu meeti. A mulher? É, não tem, né, Marília? Mas você fica com ódio, né? O Jin lutou também, né, nessa luta. O pai dele é conhecido como carnicero, mano. Então você fica com ódio. Hoje ele era o meu filho e a manhã. Se você derrubar chá, eu vou me salvar a mão. Eu não posso dar pra lá. O que você derrubar é um inimigo. Bem, é um inimigo. Eu fico com essa discussão. Eu sou o que ele tem. Você quer dizer que eu quero dizer a minha filha. Você está bem, né? Você vai, né? Jin Jarikawa, ele mudou o nome, falou que era Jin Jarikawa. Caramba. Você quer, meu irmão? Ah, espada de barreira. Beleza. Claro que eu quero. Como você quer. O que é isso? É, bora, Marina. Isso, hein? Isso é bom mesmo, cara. Vai, ele soca o chute. Primeira dá cinco toques e vence. Beleza. Porra, filha da puta. O cara é bom, mano. Agora é minha vez. Ah, é pro round, mano. Entendi. Porra, ele engana muito, velho. O cara é bom. Bora. Batei, empatei. Ah, porra, mano. Eu não consigo, velho. Eu tenho que fazer esquiva perfeita. Que sacanagem isso. Só assim eu consigo, ó. Esquiva perfeita no último segundo. Batei, mano. Quem fizer ganha. Hum, dei mole agora. Ah, otário. Ganhei. Sim, Marília, é o oito. E o oito também do Kimetsu no Yaiba já saiu. Se fodeu, otário. Aqui sou eu, caralho. Não é o outro, não. Aqui é a mulher. Peraí, eu quero melhorar minha armadura, mano. Cadê o cara pra melhorar minha armadura? Quero melhorar minha armadura do macaco. Nossa, eu quase perdi, mano. Na moral. No final, eu peguei o macete. Armadura do macaco. Vou melhorar ela. Olha lá, eu já tô com um macaco aqui na cabeça, Marília. Olha como... Nossa, tá muito linda essa armadura, mano. Caraca, mano. Que isso, velho. Vamos lá desafiar mais um. Olha, tem capa. Que foda, velho. Adorei essa armadura. Vamos desafiar aquela mulher ali. Agora o Elmo tá bonito, Marília. Ela tá mentindo, ó. Nossa, a mulher mentindo, pedindo pra eu deixar ganhar, pra salvar os filhos dela. Vambora. Peraí, Marília. Daqui a pouco eu morro. Aí, ó. Já tá mostrando. O que é isso? Vou deixar não, Marília. Vou tentar ganhar dela. Toma, vira aí, vira aí. Tá tonta, filha? Tomou uma madeirada na cara, né? Tchau. Começou! Entra! Começou! Ah, porra, eu defendi, mano. Vai se foder, mano. Ah, perdi pra essa vagabunda. Eu não acredito, cara. Ah, para, defendendo, mano. Vai se foder. Claro que eu quero a sua puta. Vamos embora. Sobe. Toma, vagabunda. Ah, para. A mulher do nada, mano. Me atacou. Ah, perdi. Indico. Toma, vagabunda. Toma, vagabunda. Toma. Ela é muito rápida, mano. Cara, eu aperto a defesa, não vai, mano. Começou! Toma, vai, vai! Vamos lá. Toma, vai! Toma, vai! Toma, vai! Porra, moleque chata, cara. Ah, porra, eu estava bebendo. Espera aí, porra. O que é que é isso? Agora ela não ataca mais, ó. Ela espera eu atacar, tá ligado? Cara, eu não consigo sair desse ataque, mano. Cala lá, eu não consigo, mano. Cala lá, eu não consigo sair desse ataque, mano. Agora ela cai. Cala lá, eu não consigo sair desse ataque, mano. Cala lá. Ela vai esquivar, ó. Ah, caiu, essa puta. Cachou, ó. Trapassei o caralho, meu irmão. Aqui, Marília, ó. Tem um macaquinho no elmo dele, ó. Cadê? Quem é o próximo? Eu vou derrotar todo mundo aqui logo, mano. Ah, um monjo. Gostei muito, Marília, do macaquinho. Bora, vixi. O monge tem lança, não? Caralho. Ainda bem que esse chute não vale, mano. Toma. 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 Caralho, que sacanagem. Acertei dois. Acertei dois seguidos. Que roubado, mano. Agora eu roubei. Ah, isso tá tranquilo por enquanto, né? A mulher foi a mais chata por enquanto. O cara me desafiou? Sim, mas chegou esse cara aqui agora, ó. Desafiar. Ih, você é a cara dele, ó. Assis. Você é o cara. É você. O cara derrotou os mongóis covales de pescar. A mulherzinha estava chata, mas esse cara aqui eu acho que vai ser pior, Marilha. Ah, o pescador escarlate é ele, das tintas. Que legal, mano. O cara atacou o negócio na minha cara, mano. Que isso? O cara atacou uma garrafa de cachaça na minha cara, filho da puta. Ele é ladrão. Porra, esse tá chato, Marilha. Mas eu acho que eu vou ganhar dele. O cara atacou o negócio na minha cara. O cara atacou o negócio na minha cara. Vem. Pô, essa cachaça na cara é sacanagem, mano. O cara atacou o negócio na minha cara. Sai, caralho. Troféuzinho, ó. Algumas farpas. Complete todos os duelos no torneio da Bahia Ogul. O cara atacou o negócio na minha cara. Foi, Jin é foda, mano. A mulherzinha foi a que deu mais trabalho. Deu umas nubadas ali. O que que eu ganhei? Coração oculto. Acho que é uma tinta, né? Nossa, uma espada, mano. Que foda. É uma espada disfarçada de madeira, ó. Que legal. Eu ganhei a espada de prêmio. Vamos ver se dá pra melhorar a armadura do macaco. Quero botar ela no maço pra ter essa armadura, mano. Não dá, mano. Preciso de 750. Só tem 340. Deixa eu ver uma coisa aqui. Equipamento... Não, agora eu vou ficar foda, mano. Pera aí. Ó. Essa máscara combina perfeitamente com essa roupa, mano. Vou usar. Salvar aqui. É, roupa só no conto oculto, Marília. Encerrarei o vídeo aqui. Vou encerrar a live também. Que eu vou almoçar mais tarde. Quando tiver mais fresquinho eu volto, galera. Obrigado. Abraço aí, Marília. Valeu todo mundo que acompanhou. Até a próxima e fui! E aí